Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, muito obrigada pelas suas perguntas. Registo que gostou do meu discurso. E deixe-me então dizer-lhe o seguinte. De facto, esta nossa proposta não é uma proposta proibicionista. E no meu discurso, de facto, no meu discurso, eu frisei bem que aquilo que nós pretendemos é regular. Portanto, o que nós pretendemos é, ao diminuir os locais onde é possível fumar, ou ao diminuir os postos de venda e ao equiparar estes novos produtos de tabaco, que são muito mais aliciantes e aditivos, estamos, de facto, a regular para proteger, proteger, porque esse sim é o nosso objetivo, é proteger, sobretudo, as crianças, os jovens, do início do tabagismo, da dependência tabágica, que ocorre numa idade muito precoce e que a dependência é, de facto, muito precoce a ser adquirida. E, portanto, esse é o nosso objetivo. E seguimos, não só o caminho que vem sendo feito e progressivo, também é uma lei que prima por ser progressiva, por ter, inclusivamente, atentamos em termos de transição, de normas de transição, que permitem a adaptação, não só da sociedade, mas também do comércio, da indústria, como referiu. Portanto, há aqui normas. Por um lado, relativamente aos locais de venda, só em 2025 é que entram estas novas restrições. Relativamente aos locais de consumo em espaços anteriores que tinham feito as alterações que foram introduzidas recentemente com espaços dedicados ao fumo, só em 2030 é que entrarão em vigor. Portanto, damos tempo para se adaptar e, aliás, a nossa legislação tem sido, nesse sentido, tem sido uma progressão, como, aliás, nos outros países, nós temos acompanhado, e deixem-me que vos diga, temos acompanhado de forma atrasada outros países, a maior parte dos países europeus estão muito à frente. Como eu disse, nós estamos nos últimos lugares na Europa. Relativamente às consultas, já dissemos que sim, senhor, que vamos, obviamente, e estamos a trabalhar nesse sentido. Recuperamos muita da produção, não só em termos de locais, mas também em termos de números de consultas. Foram recuperadas muitas desde o grande impacto que a pandemia teve e, portanto, os medicamentos. Aproveitando também para responder esta parte ao senhor deputado João Dias, os medicamentos, neste momento o medicamento que era comparticipado foi retirado do mercado, existe um outro medicamento que não foi pedido à comparticipação. E nós estamos a tentar fazer esse caminho para que ele possa ser comparticipado, mas isto tem exigências que a própria indústria pode não estar disponível porque é preciso negociar preços. E, portanto, essa é uma questão, um bocaminho que estamos a percorrer. Caríssimo senhor deputado João Dias, muito obrigada pelas suas palavras que, para mim, são importantes. E, de facto, todas estas nossas medidas são precisamente para a proteção da população em relação à exposição. Nós tentamos reforçar os locais onde não é possível fumar, nomeadamente os espaços interiores, porque, mesmo recorrendo às soluções que tinham sido preconizadas na portaria recente, isso não implica riscos que não devem ser aceitáveis. E, portanto, num período relativamente dilatado, esse espaço deve deixar de existir. Também ao ar livre, há exposição passiva. E a exposição passiva, nomeadamente uma coisa que se começa agora, embora já tenha 10 anos de investigação, a falar-se que é no fumo em terceira mão, isso sim pode vir a ser algo muito relevante e que pode interpelar-nos muito em termos de legislação, essas medidas também, ao ar livre, há, de facto, necessidade de proteger, por um lado, as pessoas, mas também de desnormalizar e de não ensinar às nossas crianças, aos nossos jovens, que fumar é um ato normal. E, portanto, isso também é importante. As advertências, elas continuam, são, aliás, reguladas no espaço europeu e, relativamente, se estava a referir-se à informação, às campanhas de informação, elas têm que ser disseminadas e nós faloemos como é óbvio. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado.